A seção Configurações lhe dará opções para se juntar a novos domínios ou pesquisar e integrar aplicativos que usam automação ou inteligência através do seu console. Também lhe dará um resumo dos distribuidores que lhe deram em algum momento licenças diferentes para entregá-las ao seu console M365. Na seção Funções, podem ser fornecidas diferentes permissões a administradores ou grupos que usam serviços Microsoft Premier, tais como Exchange, Suporte, Computadores e SharePoint. Finalmente, é importante lembrar que a seção Usuário dentro da Vista Simplificada lhe dá outra maneira de fornecer gerenciamento de papéis sobre os usuários que você escolher. Agora você sabe o essencial para usar o seu console de administração M365.